Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui pra organizar o meu armário com vocês. Bom gente, eu já fiz um vídeo desse aqui no canal, só que foi ao contrário, no caso eu tava tirando as roupas de inverno pra colocar as de verão. Inclusive, por coincidência, eu tô com essa mesma blusa. Hoje então eu vou fazer o inverso, eu vou tirar as roupas de verão e colocar aí os meus casacos, as roupas de inverno, eu vou organizar também minha sapateira, porque a gente já entrou no outono aí e aqui onde eu moro é bem frio, assim, faz bastante frio. Inclusive hoje tá bem nublado, então tô precisando dar aquela organizada no roupeiro também, quero ver se eu tiro algumas coisas pra vender ou pra doar, porque eu sempre gosto de fazer uma limpa aí pra tirar as coisas que eu não tô usando, as coisas que estão paradas e abrir espaço pro novo, né gente? Isso é muito bom, acho que dá uma renovada aí nas energias também. O meu roupeiro é pequeno, tá gente? Por isso que eu preciso fazer isso toda vez que muda a estação, não cabem todas as minhas roupas aqui. E eu nem tenho toda roupa assim, tá? É que meu quarto era pequeno, aí eu tive que pegar um roupeiro pequeno e aí não cabe tudo, não tem condições e roupa de inverno são muito volumosas, né? Os casacos, os tricôs, enfim. E aí eu tenho que tá fazendo essa mudança aí quando muda a estação também. Então resolvi compartilhar com vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esquece de deixar o like aí pra me ajudar, de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me seguir lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na tela, e o link está na descrição do vídeo. Comenta aqui abaixo também o que você achou. E agora é isso, bora lá desorganizar tudo pra organizar tudo de novo. Vamos lá, gente. Bom, como eu já tinha mostrado no outro vídeo, né? Primeiro eu vou tirar o que eu tenho aqui, tá? Vou tirar todas essas coisas, até minhas bolsas estão bagunçadas, vocês não estão conseguindo ver agora. Mas estão bagunçadas, aqui eu já trouxe algumas coisas de frio, ó, porque nos dias que tava fazendo frio, gente, eu precisei trazer umas roupas pra cá pra mim usar no dia a dia, né? E aí é o que eu tava usando até então, mas agora a tendência é continuar sempre frio, então não tem por que eu deixar vestidos, shorts, enfim, nesse guarda-roupa, porque, né, eu não vou estar usando. Então eu vou começar tirando aqui as camisetas, ó. Gente, eu não tenho muita roupa não, isso aqui é o que eu tenho de camiseta, pra vocês terem uma noção. Aqui eu tenho vestidos, vou tirar os vestidos, vou deixar só o que dá pra mim aproveitar no inverno, usando como a meia calça, uma botinha, um vestido de manga comprida, enfim, essas coisas eu vou deixar, né? Mas de resto, gente, eu vou guardar tudo no outro armário, que é o armário de visitas que tem aqui em casa. Tô gravando com o meu celular, tá? Eu usava minha câmera pra gravar, mas ela não tem foco automático, ela tá muito velhinha, meu celular tava dando pane, tava estragando, assim, não funcionava mais, ele fazia coisa sozinho. Então troquei de celular, eu espero que a qualidade esteja ok pra vocês, tá? Inclusive eu fiz um vídeo de unboxing aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui no card, e o link também no box de descrição pra vocês irem conferir, tá? Então eu ainda tô me ajustando, digamos assim, tá? Eu não sei se tá legal a imagem, se tá claro o suficiente, se tá meio escuro, me deixem aqui embaixo o feedback de vocês, do que vocês estão achando aí da imagem, tá? Enfim, aqui são os meus croppeds, ó, vou tirar também. Tô colocando tudo em cima da cama, tá, gente, por enquanto. Aqui eu tenho shorts, aqui, ó, tava uma bagunça. Já, porque, como eu disse pra vocês, eu trouxe algumas coisas pra mim, usando nesses dias que esfriou, até eu fazer essa reorganização do meu armário, né? Então, ficou tudo embolado aqui, gente. Meu Deus, socorro! Vou colocar na cama. Bom, essa primeira parte aqui do meu roupeiro já esvaziei, agora eu vou passar um paninho aqui pra higienizar, né? Porque sempre fica um pozinho. Tricôs, os tricôs eu vou guardar eles enroladinhos, tá? Que eu acho que fica mais organizada na minha concepção. E ocupa menos espaço pelo formato do meu nicho, tá, gente? E aí não cabe tanta coisa, porque eu não consigo fazer uma pilha de roupa muito alta, sabe? Porque senão, desequilibra e cai cada vez que eu vou pegar uma. E se eu faço rolinhos, aí fica melhor, tipo, né? Não tem aquele risco de cair toda aquela pilha de roupa, enfim. Então, eu prefiro fazer assim. Os moletons vou deixar dobrado normal e o resto de tricôzinho, como eu já disse, então, eu vou enrolar todos. Da minhas camisetas, gente, eu vou selecionar algumas, tá? Que eu quero manter no meu armário. Que talvez eu use, assim, um dia ou outro que faça um calorzinho maior. Essa aqui também eu vou separar básicas, tipo branca, preta e essas outras estampadas. E, enfim, eu vou guardar no outro armário. Bom, gente, fiz aí mais ou menos a troca, tá? Levei as camisetas de manga curta pro outro armário, os vestidos também. E trouxe o resto das roupas de moletom e, enfim, de manga comprida que tava no outro roupeiro, tá? Primeiro eu vou desocupar um pouco essa cama pra mim poder visualizar melhor as roupas. Então, as que eu já selecionei aqui, que vão ficar por enquanto no meu armário, eu já vou guardando ali, tá? Aqui já vejo que tem uma coisa que eu vou doar, tá? Porque faz muitos invernos que eu não uso esse moletom, então não vou mais usar, crio eu. Essa camiseta aqui também, já passou vários invernos e eu nunca mais usei ela. Que é uma camiseta fininha, então vai pra doação também. Aqui, eu nem sei, gente. Ah, tá. Tenho mais moletons. Esse aqui, claramente, é pra ficar em casa, porque tá todo desbotado. E eu gosto de ter uma que outra roupa, assim, mais detonadinha pra ficar em casa. Pra quando é dia de fazer faxina, que aí não tem problema se respingar, sei lá, uma água sanitária e manchar, ou de desgastar, de estragar, sabe? Então eu gosto de manter, sei lá, umas duas peças assim pra mim usar nessas ocasiões, né, gente? Aqui tem um igual, só que no rosa. Eu sou dessas, gente. Eu tenho roupas iguais, só que de cores diferentes. Como deu pra ver desse lado, eu já coloquei algumas coisas. E agora, do lado de cá, eu vou colocar essas blusas mais pesadas, sabe? De lãzinha mais pesada. Eu vou colocar aqui. Acho que as partes de cima de moito, ó, vou colocar aqui no fundo. Ih, gente, agora eu acho que esse lado tá ok. Agora eu vou pro outro lado e vou ver. E aqui eu tenho algumas coisinhas de manga comprida também, né? Porém, são fininhas. E eu vou mantê-las aqui, né? Porque eu posso usar por baixo de casaco, enfim. Tem algumas jaquetinhas aqui. Aqui eu já tenho bóris e alguns vestidos que eu também vou tirar. Aqui na parte de baixo não vai mudar tanto, né? As calças eu só vou dar uma organizada. Só vou tirar esses aqui e trazer os casacos que estão lá no outro armário pra cá. Então, vou tirar as coisas aqui e mostro pra vocês a minha seleção, tá, gente? Os vestidos eu vou tirar, obviamente, né? Então, eu amo usar vestidos, gente. Eu tenho alguns. E vou tirar eles dos cabides porque eu vou utilizar os cabides com os casacos, né? Então, eu vou dobrar os meus vestidos pra colocar lá no outro armário. Por enquanto, eu vou colocando na cama. Eu vou tirar aqui também. Ah, não. Esse vestido aqui eu vou manter porque ele é de mangas compridas. Esse aqui eu vou tirar. Eu acho que eu vou vender esse cropped porque eu não uso ele. Ele é bem bonito, ó. Mas eu não sei, eu não uso. Então, eu acho que eu vou tentar vender. Essa jaquetinha aqui, gente, ela era da minha mãe. Eu acabei pegando pra mim usar. Mas, inverno passado eu usei ela. Só que eu emagreci um pouquinho e agora ela tá ficando grande demais pra mim. Vou provar de novo, né? Quando eu me dei de ideia. Mas eu acho que não, porque ela tava muito grande pra mim. Vamos ver. Olha. Olhando assim, não parece que ela tá tão grande demais, né? Mas eu não sei, gente. Eu acho ela um pouco grande. Vocês não estão conseguindo ver direito, mas ó. Sabe? Então, não sei. Vamos ver se minha mãe quer de volta. Ou se dá pra nós tentar vender aí. Porque... Nesses grupos de Facebook, às vezes a gente consegue vender, né? Ah, essa jaqueta aqui também eu vou desapegá-la, gente. Eu não sei. Eu acho que eu nunca vou usar ela. E... Quando eu tiver a possibilidade de querer usar uma jaqueta dessa, eu espero que eu consiga comprar uma outra, né? Então, tô pensando seriamente em desapegar dela. Eu paguei bem caro. Eu usei umas três ou quatro vezes, eu acho. Ela lá da Yukon. E assim... Ela é linda. Ela é linda. Mas eu não sei se é algo que faz o meu estilo, sabe? Acho que não faz mais o meu estilo, ó, gente. Ela é toda cheia de tachas. Tá amassado aqui. Mas ela é assim, ó. Eu não sei o que eu faço com essa jaqueta. Shorts eu vou tirar. Essa sainha aqui eu vou manter. Sainha de cor, né? Dá pra usar. Aqui também eu tenho mais saias, mais shorts. Também vou tirar... Vou tirar do armário, tá? Não vou tirar pra doar. Aqui tem alguns casaquinhos que eu ainda uso. Tem blazer. E minhas calças também eu vou manter elas aqui assim. Eu deixava elas dobradas uma vez. Mas aí agora eu deixo elas assim no cabide, ó. Eu acho que é mais prático, sabe? Bom, gente. Já trouxe alguns casacos pra cá. E o que eu vou fazer é o seguinte. Vou mudar eles de cabides, tá? Porque tá com uns cabides mais ruinzinhos. Vou colocar nesses assim. Que é o padrão do meu armário. As jaquetinhas curtas eu vou colocar na parte de cima. Junto com essas mais finas aqui. E os casacões eu vou colocar na parte de baixo ali, tá? Ó, tem esse casaco aqui. Que é curtinho, ó. Porém é bem quentinho. Todo tipeirinho assim por dentro. Nesse tom de caramelo. Que é uma... Essa rosinha bebê assim. Que, gente, eu posso ir pra neve com isso daqui. Sério, dá pra ir pra neve com essa jaqueta. Ela é muito... Ela me deixa assim, gigante. Mas ele é um rosinha bebê muito fofinho, ó. Tem os botões dourados e tal. Ela é curtão. E, obviamente, eu vou manter também, né? Porque isso aqui é muito quentinho. Eu não gostava tanto de usar ela. Porque eu me sentia meio gigante, sabe? Os brações, assim, muito grandona e tal. Mas não adianta, né, gente? Roupa de inverno. Ainda mais essas assim... Estofadinhas. Estofadinhas, eu ia dizer. Estofadinhas. Deixa a gente assim mesmo. Ok. Mais uma jaqueta aqui. Agora eu só tenho casacões. Vou colocar eles aqui na parte de baixo, ó. Tem esse branco. Aqui, na sapateira, eu não vou mudar muita coisa. Eu só vou, assim, amontoar, entre aspas, as minhas rasteirinhas e tal. Num cantinho aqui pra ocupar menos espaço pra mim conseguir colocar aquelas botas e tal. Pra cá, né? Pra ficar mais à mão. Lá fica meio ruim de pegar. Fica outras coisas na frente. Gente, então, vou fazer essa pequena mudança aí e já mostro pra vocês. Cansei, viu, gente? A princípio, eu acho que tá ok. Acho que acabei a parte aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui, coloquei as minhas blusas de lã e meus tricôs, como eu mostrei pra vocês, em rolinhos, tá? Ali atrás tem mais. Deixei algumas que eu uso menos ali atrás e as que eu mais gosto de usar e que são mais novas, assim. Eu deixei aqui na frente. Do lado de cá, fiz, como eu disse pra vocês, também coloquei algumas calças, tanto de sair quando eu tinha que ficar em casa, de moletom, enfim. Aqui minha calça de fazer faxina no inverno. Essa aqui é um pouco mais fininha. E ali atrás eu deixei as partes de cima dos moletons, ó. Então, tudo ali atrás. Aí ficou moletons, tudo aqui nesse nicho. No nicho de cá eu deixei algumas blusinhas de manga comprida, porém num tecido fininho, tá? E ali atrás eu mantive algumas pra usar, tipo, uma estação com um casaquinho por cima, um cardigan, enfim. São alguns cropped manga comprida, tem camiseta também e uns outros cropped normais ali atrás que dá pra usar, como eu comentei com vocês. Desse lado aqui, gente, eu nem mexi, tá? Eu deixei como tava, ó. Aqui tem minhas máscaras. Tem quatro aqui, tem mais uma que tá pra lavar. Aí tem alguns produtos corporais aqui pra mim, hidratante, enfim, meia calça. Essas coisas assim de cabelo e hidratante pro corpo. Aqui eu não mexi, né, que são roupazinhas íntimas e na segunda gaveta é pijama. E aqui embaixo eu mudei os calçados também, mas eu já vou mostrar pra vocês. Não ficou muito bom aqui, mas eu quero usar esse espaço pra guardar outra coisa. Tipo, eu quero colocar umas caixas e colocar algumas coisas que meio que não tem onde guardar, sabe? Do outro lado, do roupeiro, ficou assim, gente. Lá em cima não mexi, tá? Que é coberta e roupa de cama. Aqui eu deixei aquelas peças que eu comentei com vocês, ó. Que talvez eu ainda consiga usar com uma meia calça, que são vestidos ou alguma coisa pra sair à noite, tá? Então eu deixei um vestido vermelho, um vestido preto de manga curta, um vestido preto manga longa, uma saia e um short, assim, que eu acho que combina mais com o inverno. E aqui eu deixei, então, as blusas, camisas, bores de manga comprida, tá? Deixei um que outro, assim, de manga curta, que eu posso usar com o casaco por cima, né? Então, basicamente ficou assim, ó. Camisas e tal, cardigan, aqui são blazers, tem um preto ali embaixo desse rosa. E jaquetinhas, assim, ó, mais curtas, né? E na parte de baixo, então, eu mantive as minhas calças, né? Deixei a minha saia de corinho aqui também, ó, que eu prefiro deixar ela pendurada. E coloquei as minhas calças jeans assim, só dei uma organizada mais por cor, tá? Aqui é o meu hobbyzinho, que eu uso todo dia, né, por cima do meu pijama. Aqui são dois casaquinhos de moletom, que eu meio que uso em casa, assim, também. E aqui os meus casacos de inverno mais compridões, ó. Aqui são os mais curtos e ali embaixo os mais compridos. Eu organizei por cor, do claro pro mais escuro. E aqui na minha sapateira, não ficou muito boa a organização, tá? Mas, gente, pro espaço que eu tenho, eu acho que tá ok. Mantive os calçados aqui, né, porque vai que eu preciso usar pra uma festa, uma coisa assim. Eles estão aqui, o escarpô também eu posso usar no frio, né? Aí coloquei aqui a minha botinha e mantive alguns calçados também, tipo sapatilha, mule. Deixei aqui também, porque querendo ou não, esses aqui são calçados fechados, né? Esse aqui tá aqui no meio porque... Não sei, gente, porque ele não coube ali junto com os outros saltos, então ele acabou ficando aqui. Na verdade, eu acho que eu vou mudar, né? Vou colocar esse aqui pra cá. E vou colocar a minha bota aqui. É, sei lá, acho que ficou um pouco melhor, talvez. Aqui embaixo eu coloquei esse cuturno meu que já tá velhinho, mas eu gosto bastante dele, que é um tom clarinho. O cuturno preto e a minha bota preta, que eu gosto mais. Ali tem outra bota preta também, cano longo, que eu não gosto muito, mas coloquei ela aqui. Aqui tênis e ali embaixo eu coloquei sandalinhas, ó. Tirei as rasteirinhas daqui só e mudei pra lá. E aqui deixei essas sandalinhas. Na caixa de baixo ali são acessórios e tal. E aqui nessa outra caixa tem uma pantufa, então ficou assim minha sapateira. Bem mais ou menos, né? Mas é o que temos pra hoje. Bom, gente, então foi isso. Assim que ficou a organização do meu armário pro outono e inverno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos. De me seguir lá no Instagram. E deixar o seu like nesse vídeo. Comenta aqui abaixo também se você tem sugestão aí. De alguma maneira diferente pra organizar minhas coisas. Porque o espaço aqui é pequeno, tá, gente? Já fiz tour pelo meu armário. Já fiz outro vídeo de organizando também. Vou deixar todos os links aqui no card e na descrição, tá? Vão lá conferir. Maratonem aí os vídeos do canal. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!